Bom, cabe a mim aqui fazer a abertura desse seminário. Bom dia a todas e a todos. É com imensa satisfação que damos as boas-vindas a este seminário. Bom dia, revisitar e discutir a produção de Hélio Ticica nos dias de hoje pode ser nossa resposta aos assustadores tempos sombrios que vivemos. Frente a onda conservadora e as pressões do meio que as artes têm sofrido, evidenciar trabalhos e proposições de Hélio é lembrar, como disse Mário Pedrosa, que arte é sempre o exercício experimental da liberdade, ou como ainda lembra Hélio. Eu vou fazer uma citação aqui do próprio Hélio. A conclusão fundamental de toda essa posição é de que, sobrepujando todas as deficiências sociais, éticas, individuais, está uma necessidade superior em cada um de criar, fazer algo que preencha interiormente o vácuo que é a razão dessa mesma necessidade. É a necessidade da realização, completação e razão de ser da vida. A tal finalidade teria aspirado esforço total humano durante séculos. A arte é, então, uma etapa disso, passageira, sofrível de modificações, como a que agora se opera. Bom, antes de nós começarmos aqui as falas, eu preciso fazer um agradecimento, um agradecimento muito sincero, muito sincero ao IA, que não só organiza esse seminário, nos acolhe aqui, mas que deu todo o apoio à minha pesquisa, do qual esse seminário aqui é fruto. Nós só pudemos realizar esse seminário com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa. Agradeço também a CAPES e a FAPESP, que possibilitaram os pesquisadores de fora, virem a São Paulo. Agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA, aqui representado pela professora Sônia Salsten, que possibilitou a publicação desse dossiê, que vocês encontram lá fora e que vai ser lançado hoje, mas oficialmente no final do dia. E aí é impossível um evento desse tamanho não ter assim um esforço e uma atividade coletiva. Eu agradeço a Cláudia, secretária do IA, que tem cuidado aí de todas as questões burocráticas. A todos os funcionários do IA, que não posso nomeá-los aqui, mas que aí nos bastidores fazem com que isso realmente se concretize. Aos meus queridos alunos, Nicole, Danilo, Camila, Pitol e Lola, que estão aqui também nos ajudando. E um agradecimento muito especial aos meus dois apoiadores mais próximos, que é a Liliane Benetti, a minha companheira na editoria da revista Arts. E também ao Rafael Borsonelli, que tem aí sido o braço direito disso tudo. E por fim, agradeço a todos os pesquisadores que vieram, que generosamente aceitaram aqui participar desse evento e agradeço ao público também. E agora eu passo a palavra à professora Sônia Salsten, que vai aí dar encaminhamento à mesa. Obrigada. Bom dia a todos. Eu reitero os agradecimentos aos pesquisadores que acolheram esse projeto proposto pela Dária e agradeço em nome do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA a esse esforço coletivo da Dária, da editora, junto com Dária, Liliane Benetti, desse dossiê tão especial. Então, eu passo a apresentação da nossa mesa de hoje. Nós iniciaremos pelo Celso Favaretto. Eu vou fazer, enfim, uma apresentação breve. Ambos já são conhecidos, têm obras de referência sobre o artista. O Celso Favaretto, ele é ensaísta, crítico de arte e é professor associado, aposentado na Faculdade de Educação aqui da USP. E ele atua também no Programa de Pós-Graduação, tanto da Faculdade de Educação aqui da USP, como na Faculdade, no Departamento, no Programa de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele publicou, foi a primeira publicação que sistematizou o trabalho do Hélio, que era resultado da pesquisa de doutoramento do Celso. Ele publicou Tropicalia, Alegoria e Alegria. O livro, enquanto tese, ele o preparava entre os anos de 86 e 88, mas o livro acabou publicado em 92. Perdão, A Invenção de Hélio Aitsica. O Tropicalia é de 79. Alegoria e Alegria é um estudo de 79. E o ensaio sobre o Hélio, que resultou dessa tese de doutoramento, ele sai publicado em 92, embora seja do final dos anos 80. Bom, a Paula, eu já agradeço de antemão a presença do Celso. Depois do Celso, nós passaremos a palavra à Paula. A Paula, ela é curadora também, crítica, professora de estética na Universidade Federal do ABC. Ela organizou, pela perspectiva, o volume Fios Soltos, Hélio Aitsica. E publicou também um estudo monográfico sobre o Hélio, que se intitulou Hélio Aitsica, singularidade e multiplicidade. E, depois do Celso, então, nós passaremos a palavra à Paula. E, ao fim das falas, nós abriremos o debate. Eu tentarei, enfim, colocar aqui em diálogo os nossos debatedores com vocês e, eventualmente, entre si também. Por favor, Celso. Obrigado, Sônia. Também agradeço, especialmente, a Dália, pelo convite inicial ao IEA. É um prazer estar aqui, com tanta gente conhecida, com o querido Silviano, que eu não via já há uns tempos, e outros colegas. Bom, eu pretendo, aqui, nesta fala, entender a invenção de Hélio Aitsica como instauração. Instauração, que é um termo que eu peguei no Etienne Surriot. Uma série de livros desse filósofo francês, Etienne Surriot, recentemente retrabalhado por um outro filósofo francês, David Lapujade, no livro dele, recém-lançado, As Existências Mínimas. Acho que o conceito de instauração é fundamental para pensar o Aitsica. Bom, então, retomando. Pretendo, aqui, entender a invenção de Aitsica como instauração. Então, instaurar, e isso, estou pensando no Hélio o tempo todo, instaurar não é criar nem produzir. Instaurar é processo mobilizador de uma operação que inscreve um mundo. Conhecemos a frase do Hélio Aitsica na entrevista ao Ivan Cardoso. Só existe o grande mundo da invenção. A instauração escreve uma, entre aspas, formalidade, em que seres, existências, objetos e processos adquirem, ao mesmo tempo, estrutura, extensão e consistência. No caso de Aitsica, adquirem a solidez de um programa lúcido, coerente e consequente. Assim, me proponho prestar atenção a alguns, só alguns procedimentos inscritos nesta instauração, efetuada por uma potente atividade de pensamento, materializada em obras, textos, escritos diversos e intervenções que atravessam, de ponta a ponta, o seu percurso. Vou me ater a três procedimentos, que podem ser chamados também de três princípios, que por sua grande relevância na atividade de Aitsica, permitem especificar aspectos dessa invenção, digamos, dessa singular imagem de pensamento. Primeiramente, uma ideia, que é muito arriscada, a respeito da existência de uma espécie de, entre aspas, lógica imanente na formulação das proposições, implícita à passagem de uma proposição à outra, na trajetória de Aitsica. Em seguida, dedicaria uma atenção especial a uma espécie de processo de anamnese do moderno, que teria se constituído como um processo similar ao da elaboração psicanalítica, da chamada Durscher-Baiton-Freudiana, ou traduzido em português por perlaboração, que foi se adensando pela associação das ideias ou proposições artísticas de Aitsica com as ideias e obras de seu particular recorte na tradição construtivista. E depois, finalmente, uma outra anamnese, efetuada sobre os desenvolvimentos do seu próprio trabalho, em um momento preciso da sua trajetória, ou seja, na virada dos anos 60 para os 70. Finalmente, o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro princípio, trata-se aqui de assinalar, na sua abordagem da produção artística e cultural brasileira, a importância estratégica do uso crítico da ambivalência, entendida por ele como conceito-valor, mas, ao mesmo tempo, podendo ser entendida como uma técnica na efetuação da sua crítica estético-política da arte e da cultura brasileira. Ambivalência é tratada como procedimento crítico que permitiu a Aitsica interferir na vanguarda brasileira, especialmente nos modos cristalizados no sistema da arte de enfrentar o heteróclito cultural, segundo a visada da multiplicidade por ele propugnada, juntamente, evidentemente, com outros artistas que se associavam ao valioso trabalho de transformação e descolonização na arte, na cultura e na política, naquele tempo de promessas, dos anos 60 e passagem para os 70. O que estou livremente chamando de lógica imanente ao programa refere-se à necessidade, Grifo falava necessidade, que se detecta na sequência das proposições. Uma necessidade precisa, que comanda o desígnio de estender e de ampliar a pintura, soltando-a no espaço e uma particular configuração do deslocamento das práticas de arte, da própria ideia de arte, em desenvolvimento, naquele tempo, em toda parte, mas nele de maneira muito especial, tendo em vista outra coisa para além das circunscrições estabelecidas, inclusive aquelas circunscrições estabelecidas pelas vanguardas em processo. Essa necessidade poderia dar a ideia de que a passagem de uma posição à outra, no que apareceu para ele como um programa em progresso, em progress, poderia ser pensada como um movimento sujeito a uma espécie de lógica que teria comandado a sequência de proposições. Como que? Mal comparando, por efeito inusitado de uma quase causalidade, em que uma posição do processo incitava a necessidade de pedir uma outra posição, definindo um impulso em que cada posição não seria determinada a priori, mas, paradoxalmente, tendia para uma finalidade, algo parecido com aquela kantiana finalidade sem fim. Contudo, o programa de Oiticica não foi se fazendo guiado por intencionalidade, nem por uma necessidade de fundamentação, pois, fundamentação suporia uma fonte preexistente às inovações. Antes, como programa de, citando, citando o Oiticica, uma nova fundação objetiva da arte, o programa é efeito do pensamento efetuado pelas proposições. Uma espécie de imanência do pensamento na matéria do sensível, citando a expressão de Rancière. Havia, sem dúvida, essa espécie de finalidade sem fim, no sentido de que o que ia surgindo era efeito de uma necessidade interna, mobilização do seu pensamento da arte, mas, simultaneamente, uma finalidade com fim, se lembramos o que ele declarou insistentemente nos últimos anos de Nova Iorque e várias vezes depois de sua volta ao Brasil. Ele dizia que já no Éden, tinha chegado, no Éden, em Londres, em 69, no Whitechapel Gallery, já tinha chegado ao limite de tudo. e que este tudo, ou seja, a transfiguração da arte que promovera, era apenas um prelúdio da invenção do novo que havia de vir e que já estava vindo desde então, isto é, desde os inícios de 70. Como se sabe, a sua invenção, isto é, a sua modalidade específica de materialização das transformações a que tem dia, provém de um impulso de pensamento localizado na série das produções construtivistas, segundo uma eleição particular desses desenvolvimentos. Nas suas palavras, um impulso voltado para a realização das possibilidades ainda não exploradas dentro desse desenvolvimento. Compondo, assim, o vulto de uma atividade crítica que problematizava a situação brasileira e internacional da arte e se desenvolvia como versão da produção contemporânea que explorava a provisoriedade do estético, que ressignificava a criação coletiva, a marginalidade do artista e o político na arte. A tendência básica do programa é a transformação da arte em outra coisa, em um exercício para um comportamento, operado, operado, exercícios operados pela participação. Desrealizados, os comportamentos libertam as possibilidades reprimidas, afrouxam a individualidade, confundem as expectativas, manifestam, assim, poder de transgressão. Esse modo de atuação rompeu com as propostas de resistência em desenvolvimento no país, desacreditando dos projetos de longo alcance, de concepções históricas feitas de regularidades, apontando para práticas alternativas e afirmando o poder de transgressão do intransitivo. Assim, a poncução que desde o início esteve presente no percurso de Oiticica pode ser evidenciada no singular modo com que operou a sua intervenção na linha construtiva da arte moderna. Não propriamente uma ruptura com o passado, mas uma nova relação com o passado, segundo a sua visada, que apontava a direção do que pretendia, um estado da arte sem obra, um além da arte. O retorno a obras modernas era motivado pela vontade de movê-las, de retirar-lhes o caráter de origem, de princípio, colocando-as no estado de pura contingência, próprias para configurar outras imagens, se possíveis ou se ainda necessárias. Efetuar uma operação que funcionava como uma espécie de terapia das imagens, de modo a abrir o possível dessas imagens, e o possível na série construtiva a que se referia. Eis aí um dos aspectos da sua invenção. É assim que se pode entender a sua operação, pelo menos dos metas esquemas ao ambiental, como efeito daquela espécie de perlaboração a que já me referi, efetuada na linha construtiva da arte moderna. No fundo, um trabalho de elaboração de rastros, resíduos, esquecimentos e recalques do trabalho moderno. No percurso de Odissica, reconhece-se um impulso visionário de transvaloração da arte, efetivado como um programa aberto, desencadeado pelo projeto de transformar a pintura em estrutura ambiental, e depois, como já disse, em um além da arte. Operando deslocamentos, subordinando as rupturas à continuidade, o programa avança negando e incorporando proposições que operam passagens e signos de transformabilidade com vistas à ordem ambiental com que a relação entre construtividade e vivência reconceitua a arte ao ressignificar a participação. Esse peculiar sentido de construtividade desliga as propostas de simples renovação do espaço plástico. Exige mudanças dos meios e da concepção de arte. Operação que instaura uma poética de envolvimento e desenvolvimento transespacial. Experiência que visa a, citando, eliminar toda relação de representação e conceituação que, porventura, haja carregado em si a arte, ele dizia. Esse deslocamento da arte e do artista aponta para uma nova inscrição do estético, a arte como intervenção cultural. Seu campo de ação não é o sistema da arte, mas a atividade coletiva que intercepta subjetividade e significação social. Processo que exige a justa posição de procedimentos conceituais a estratégias de sensibilização dos protagonistas. Além, isso é fundamental, de visão crítica na identificação de práticas culturais com o poder efetivo de transgressão. Tratando, em 1968, do que ele chamou problema do objeto na arte contemporânea, e aí rejeitando uma tendência que se manifestava na arte brasileira daquele momento de considerar, citando, o objeto como uma nova categoria que viria a substituir as antigas de pintura e escultura, Oiticica entendia estrategicamente a passagem pelo objeto como necessária para a emergência de, citando, novas estruturas para além daquelas da representação. Nisto, no que ele chamou neste momento de giro dialético, em relação às transformações estruturais em curso na produção artística brasileira, propugnava o deslocamento da ênfase no objeto, obra para a ação no ambiente. de modo que a ênfase no comportamento levava, citando, a descoberta do mundo do homem ético, social, político, enfim, descoberta da vida como perpétua manifestação criadora. A proposição do que ele chamou novas estruturas para além daquelas de representação, como, por exemplo, as da Tropicália e do Éden, indiciariam, ele diz, o fim das artes, ou pelo menos o fim das artes chamadas plásticas, como um programa que, embora no início, era, ele dizia, irreversível. Tal programa, configurado para ele com os bólides, foi por ele considerado como uma etapa preparatória, mas necessária desse processo irreversível que irrompia. Nas suas palavras, prelúdio àquilo que há de vir e que já começa a surgir a partir deste ano. Era uma carta de 1978, onde ele diz isso. Na minha obra, que já começa a surgir a partir deste ano, na minha obra, ao que antes chamei de ovo, há de seguir o novo, e já era tempo. As atividades desenvolvidas a partir da sua estadia em Londres, depois em Nova Iorque e em seus últimos anos no Brasil, configuraram um trabalho que vinha sendo feito continuamente nos escritos e projetos, que pode ser entendido, como eu já disse, como uma segunda anamnese. Dessa vez, anamnese do percurso que ele próprio considerou como sendo um prelúdio ao que haveria de vir. Esse processo de perlaboração, no fundo, parece que é claro, com a reativação das proposições fundantes do seu programa, reelaborados segundo as novas condições, as novas experiências propiciadas pela imersão em uma nova situação cultural, principalmente com a reelaboração dos bolides, que ele já fazia em Nova Iorque, mas refez sob forma de intervenções no Rio de Janeiro. Insistia, contudo, em suas declarações, que não se tratava absolutamente de simples retomada das proposições anteriores, especialmente do que estava implícito na composição dos bolides. Dizia, não é retomada de coisa alguma, pois só agora estou começando. Tudo o que fiz antes considero um prólogo. O estado de invenção em que se reconhecia é o reencontro, talvez possa dizer, que é o reencontro com o estado nascente das experiências modernas. Livres do drama da procura, livre do drama da procura, como declarou, os signos inscritos são agora incluídos em nova disposição. Começar tudo de novo implica não repetir ou retomar, mas reativar, por efeito da reelaboração. Exatamente porque para o Oiticica não há origem. Este é o segredo da sua ideia de invenção como instauração. O destaque reiterado que ele dá aos bolides é muito significativo, pois para ele os bolides sempre concentraram e prefiguraram as possibilidades dos desenvolvimentos futuros. De modo que a permanência dessa proposição na sua atitude no seu trabalho significava a contínua reinstauração dos pressupostos, abrindo-os para outras possibilidades, sempre indeterminadas. Não se pode dizer para onde se encaminhavam esses lances de Oiticica. Parece que a reativação das proposições fundantes indicava o impulso de se ceder em direção a uma outra posição, impresentificável, que ele chamava de um além da arte. Pode-se arriscar entender o trabalho de Oiticica, de Anamnese, do moderno e de seu próprio percurso, como abertura ao que se chama contemporâneo. E aqui, lembrando algumas ideias que eu acho muito produtivas de Ronaldo Brito. Ao pensar a passagem do moderno ao contemporâneo, Ronaldo considera que o lugar da arte contemporânea é apenas radicalmente o reflexivo e que o seu material é a reflexão produtiva sobre a história ainda viva, pulsante da obra moderna, fixando assim o trabalho contemporâneo nos tensionamentos, nas torções evidenciadas pela reflexão sobre a negatividade deste material moderno. É a partir dessas ideias, considerando a sua afirmação de que tinha chegado, a sua, quer dizer, de Oiticica, a afirmação de Oiticica de que tinha chegado ao limite de tudo no Éden, isto é, tinha chegado à realização do que julgava necessário na elaboração dos problemas modernos que elegera, e tendo em vista o que dizia estar vindo a partir da reavaliação efetuada naquela totalização, agora nas experiências de Nova Iorque e nos últimos anos no Brasil, que se pode, é por isso que se pode entender a associação da sua atividade com as nascentes proposições e debates sobre um depois da arte moderna, sobre a chamada condição, sobre aquilo que, de modo muito vago, se chama condição pós-moderna. Propostas e discussões problematizadas em diversas direções teóricas e que logo se encaminharam para tentativas de caracterização do que poderia ser o contemporâneo, especialmente uma arte contemporânea. Quanto, o último princípio a que eu aludi no início da fala, quanto à importância da ambivalência na sua crítica ao contexto artístico e cultural brasileiro, basta constatar-se a radicalidade da sua posição ético-estética em dois textos do final dos 60, A Trama da Terra que Treme, A Posição de Vanguarda do Grupo Baiano, que é de 68, e O Brasil Diarréia, que é de 69. Neles se observa como inconformismo estético e inconformismo social fundem-se no programa. Situando-se no horizonte de uma objetividade imaginativa que se interessa não pelos simbolismos da arte, mas pela função simbólica das atividades, cuja densidade teórica está exatamente na suplantação da pura imaginação pessoal em favor de um imaginativo coletivo, Oiticica propõe uma mudança de tática no que concerne aos modos de os artistas se manifestarem politicamente. Ou seja, evidenciar as ambiguidades do processo em curso na vanguarda brasileira e reexaminar os pressupostos nela subentendidos. Exemplo desta posição ético-estético é a maneira com que integrou algumas práticas populares em sua experimentação. Samba, arquitetura e as vivências da mangueira. O interesse de Oiticica pela mangueira, ou seja, pelas práticas e experimentações populares, não implica absolutamente recurso à valorização dada naquele momento à cultura popular, com ênfase em raízes populares. Ultrapassa o mero interesse por mitos, valores e formas de expressão das vivências populares. É um interesse pelos aspectos construtivos das habitações, das vivências coletivas, abertas à invenção contínua de formas, lugares e comportamentos em que se encontrou a imagem de uma atividade, em que encontrou a imagem de uma atividade em que, citando, a preocupação estrutural se dissolve no desinteresse das estruturas que se tornam receptáculos abertos às significações. Neste movimento é que interfere no âmbito das posições artísticas, culturais e políticas daquele momento, definindo uma distinta posição ético-estética sobre a, assim chamada, realidade brasileira. lembre-se quanto ao seu empenho em interferir na situação à apropriação que fez da declaração de Yoko Ono. Criar não é a tarefa dos artistas, sua tarefa é a de mudar o valor das coisas. No texto, isso está em experimentar ou experimental, no texto Brasil Diarreia, ele diz, no Brasil, uma posição crítica universal permanente e ou experimental são elementos construtivos visando a transformação radical no campo dos conceitos valores vigentes. É algo que propõe transformações no comportamento contexto que deglute e dissolve a convivência. Essa doença tipicamente brasileira, misto de conservação, diluição e culpabilidade que concentra os hábitos inerentes à sociedade brasileira. Cinismo e por... Desculpe, eu falei conviconvivência, mas é conviconvivência, conviconivência, conviconivência. O misto de cinismo, hipocrisia e ignorância. Essa posição crítica, universal, permanente possibilitou-lhe interferir na vanguarda brasileira de maneira muito forte. O caráter revolucionário da sua posição provém da atitude de desestabilização, tanto do experimentalismo quanto das interpretações culturais hegemônicas. ao insistir na urgência da colocação de valores num contexto universal, fala dele, para, continuando, superar uma condição provinciana estagnatória, rompia com os debates que monopolizavam as práticas artísticas e culturais, radicalizando-as. Com Tropicalha, o projeto e a teorização, Oiticica participou ativamente de um dos momentos mais críticos e criativos da cultura brasileira, juntando-se a outras manifestações igualmente significativas do cinema, Terra em Trânsito do Glauber Rocha, por exemplo, do teatro, o teatro do Teatro Oficina, da literatura, o livro Pan-América do José Agrippino de Paulo, da música popular, a música do Grupo Baiano. Essas produções evidenciaram o conflito das interpretações do Brasil sem apresentar um projeto definido de superação dos antagonismos, expuseram a indeterminação da história e das linguagens, devorando-as, ressituaram os mitos da cultura urbana industrial, misturando elementos arcaicos e modernos, explícitos ou recalcados, ressaltando os limites das polarizações ideológicas no debate cultural em curso. No texto, A Trama da Terra que Treme, o sentido de vanguarda do Grupo Baiano, destacou a importância da produção do Grupo Baiano atribuindo-lhe caráter revolucionário e identificando essa sua atividade às propostas, às linguagens do seu próprio programa ambiental. Para ele, ambas as tropicálias articularam o experimentalismo construtivista e o comportamental. Nelas, a participação e a renovação dos comportamentos são constitutivos da produção e a crítica é efeito da abertura estrutural. Exatamente como nas suas manifestações ambientais, de modo que, dizia ele, o caráter revolucionário implícito nas criações e nas posições do Grupo Baiano deve-se à não distinção entre experimentalismo e crítica da cultura, na ausência de privilégios entre posições discrepantes quanto ao que se trata, quando se trata de constatar o estado geral da cultura. Ambas as posições originam conjuntos heteróclitos em que processos artísticos e culturais diversos são justapostos e efeito da devoração, como já disse, reduzidos a signos que agenciam ambivalência crítica, ou seja, exploram a indeterminação do sentido. Um procedimento que diferia das posições estéticas e ideológicas polarizadoras na interpretação da realidade brasileira para enfrentar o que o Itzica denominou Brasil de Arreia e Décio Pinhatari e depois Gilberto Gil e Torquato Neto geleia geral brasileira. Cito algumas frases do Itzica nesse texto sobre o grupo baiano. É preciso entender que uma posição crítica implica inevitáveis ambivalências, pois pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente. A dificuldade de uma ação forte é sempre a de assumir a ambivalência e as ambivalências é destrinchar pedaço por pedaço cada problema. Entender e assumir todo esse fenômeno que nada deve excluir desta posta em questão, ou seja, a multivalência dos elementos culturais imediatos, que devem ser colocados universalmente. Anular a condição colonialista é assumir e deglutir os valores positivos dados por esta condição e não evitá-los como se fossem uma miragem. Assumir e deglutir a superficialidade e a mobilidade dessa cultura é dar um passo bem grande. Construir, ao contrário de uma posição conformista que se baseia sempre em valores gerais absolutos, essa posição construtiva surge de uma ambivalência crítica. A condição brasileira, mais do que simplesmente marginal dentro do mundo, é subterrânea, isto é, tende e deve erguer-se como algo específico ainda em formação. Entende-se assim o que diz em experimentar o experimental ao se referir à relação entre vanguarda e consumo cruciais nas discussões e polarizações daquela época. Dizia que fugir ao consumo não seria uma posição objetiva, mas certo é sem dúvida consumir o consumo como parte dessa linguagem. Proposição polêmica, como se vê, que esteve na base, por exemplo, por exemplo, das críticas acerbas aos tropicalistas, de várias críticas acerbas aos tropicalistas. A frase do Itzica indicava, ao contrário, a relação tensa entre vanguarda e comunicação, vanguarda e mercado, não uma composição oportunista e conformista como foi acentuado em certas posições críticas. Tratava-se do que ele chamou no jogo com as ambivalências, de pôr em destaque o descentramento das questões e linguagens que emperravam os debates críticos sobre as relações entre arte e política, forçando uma reavaliação dos fracassos e das inadequações dos projetos e estratégias culturais em curso. Uma reavaliação dos efeitos e da eficácia política das ações implicava, inevitavelmente, o questionamento dos modos de expressão artística e do papel sócio-histórico da arte, procedimento exemplar da atividade de L85. Obrigado. Vocês estão de acordo que a gente proceda dessa maneira ao invés Celso, me diga, Paula, eu propus que a Paula agora iniciasse a fala e que depois a gente fizesse os debates. Pode ser assim. Então, Paula, por favor. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. De certa forma, estar aqui reproduz o que é a base da minha fala de hoje, que é a ideia da família de inventores e dos pontos luminosos na galáxia de inventores. Eu tenho o prazer hoje de estar na mesa com a professora minha do doutorado, professora que foi grande inspiração na minha carreira e com o professor que foi meu orientador de doutorado. E agradeço muito, então, o convite e parabenizo a Ars, a Dária, principalmente, pela organização desse dossiê. em 2007 foi lançada a coletânea Fios Soltos, que foi também um esforço conjunto a partir da ideia de reunir pessoas que estavam fazendo pesquisa sobre Helio Oiticica e com as quais eu tinha contato. Então, já havia essa ideia de constituição dessa rede de pensadores. e era mais do que tempo de se atualizar essa rede, expandir essa rede com outros pensadores que já vinham fazendo pesquisa muito antes daquela compilação e outros que passaram a pesquisar a obra de Helio Oiticica também. Então, é um momento muito especial hoje estar aqui nesse lançamento do dossiê da Ars. A minha apresentação, então, como eu falei, ela parte de uma leitura que eu venho fazendo da produção do Helio Oiticica a partir dos filósofos que ele lia. Helio Oiticica lia Nietzsche, Bergson, Marcuse, alguns filósofos mais contemporâneos dele, como Deleuze, ele não leu, mas ele ouviu e teve contato com as ideias através do Silviano Santiago, ele deixa isso registrado em textos e usa muito bem esses filósofos. Então, a ideia dessa fala é pensar uma metafísica no pensamento e na obra do Helio Oiticica, uma metafísica entendida aqui como uma explicação para o que é o mundo. O centro da discussão vai ser, então, um texto de 1979, que eu projeto aqui, em que Helio Oiticica declara o que faço é música. Música com as letras todas em maiúscula. O que será que é, então, essa música e como ela nos ajuda a entender esse caráter de uma explicação de mundo, explicação de o que é a existência para o Oiticica. o que é o mundo para além do fenômeno, ou seja, o que seria o mundo para além do que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Essa música com as letras todas em maiúscula do texto O que faço é música é para o Oiticica eu cito uma totalidade mundo criativa. O mundo para além do fenômeno que o corpo capta é criação é invenção constante. Essa é uma definição importantíssima na obra. O mundo como invenção constante. Nem essência como teorizam correntes derivadas do platonismo nem coisa em si dos kantianos o que há para além do fenômeno é para o Oiticica a música e chega-se a ela usando o corpo numa síntese dos sentidos aliada a libertação do comportamento. Seria mais fácil porém mais sujeito a má compreensão dizer que o Oiticica usa o corpo para chegar a um além do corpo. O problema de falar de corpo e além do corpo é que nossos dois mil anos de filosofia eurocêntrica nos faz imaginar algo como um mundo físico do corpo e um outro mundo como esse além do corpo e não é isso que Oiticica desenvolve. Para ele o além do corpo continua aqui nesse mundo. este mundo está muito pouco ainda explorado o além do corpo continua aqui porque ele é exatamente essa teia essa galáxia de inventores. Com isso o que Oiticica faz é buscar uma expansão nas dimensões do nosso mundo sensível. Então uma dimensão a mais que nos acompanha e que nossos cinco sentidos não captam. Pode-se então compreender a obra de Oiticica como um esforço pela expansão das dimensões do mundo. Como um alargamento daquilo que recebemos como fenômeno e que pode ser sintetizado numa expressão que ele usa nesse texto de 1973 no qual ele comenta a obra da Iokono e ele cunha a expressão Infini Elastic Extension. Então ele está falando de algo que se expande. Ainda que a obra do jovem Nietzsche 1955 mais ou menos do grupo Frente pareça mais preocupada com os aspectos formais e a exploração da geometria textos já dos anos 50 revelam inquietações para além da forma. O adensamento das dimensões de experimentação do mundo se anuncia no final dos anos 50 quando os retângulos coloridos pintados com guache sobre cartão começam a ficar inquietos no plano bidimensional como a gente vê nos meta esquemas. Esses meta esquemas fraturam a grade. É como se aqueles guaches anteriores do grupo Frente muito mais compactos tivessem sofrido um abalo. Esses retângulos estão tentando sair do plano bidimensional. Percebe-se nos meta esquemas já de 57 um interesse pelo movimento o que é muito evidente nas composições que usam só uma paleta reduzida tinta preta e listras que causam um efeito óptico de tridimensionalidade. Nessa série de 1957 se sobressaem os secos que são uns meta esquemas em que os retângulos parecem flutuar em planos não paralelos à superfície da pintura. Então, por exemplo, nesse meta esquema aqui, esses retângulos eles não estão mais organizados paralelamente ao cartão, mas eles estão como que em planos concorrentes ao plano do cartão. Quando a gente vê uma linha aqui nesses meta esquemas da série seco, na verdade o que nós estamos vendo é um giro de 90 graus do retângulo. Então, os nossos olhos captam uma linha, mas aquilo pode ser um retângulo ortogonal ao plano do cartão. E disso já se começa a desconfiar de que o Oitic está se perguntando e as nossas vivências? O quanto elas poderiam aumentar, se expandir dimensionalmente, saltar para fora da grade, ser de outras maneiras? Esse é um seco, seco 27, que é muito famoso para essa discussão sobre as dimensões e a expansão para fora do plano bidimensional, porque ele é de 58, mas no verso tem uma anotação de 68, em que Oiticica diz, considero esse trabalho importante hoje e para mim na época foi desconcertante pelo sentido de diluição estrutural além do espaço puramente pictórico. É que eu ainda queria a inovação desse espaço, mas ainda não estava preparado para o salto, a transformação. Mas hoje, em 1968, vejo que este trabalho estava bem à frente no conflito entre espaço pictórico e extra-espaço e permeia diretamente o aparecimento dos bilaterais, dos núcleos, dos penetráveis. A gente percebe como existe essa relação entre o seco 27 e os penetráveis, aqui os núcleos de 1960, e como a partir daí então Oiticica trata essa questão da expansão das dimensões da obra de arte ainda, ele ainda está no plano do objeto a partir do estudo da cor. Então, para Oiticica existem cores que são especiais por serem a cor luz, que ele também chama de cor tempo ou cor duração, são aquelas as quais você pode dar um sentido de luz, especificamente o branco, amarelo, laranja e vermelho. A cor luz, ela não é a cor prismática da física, essa cor que divide o espectro eletromagnético em diferentes comprimentos de onda e dá um nome a cada faixa de onda, amarelo, laranja, vermelho. A cor que interessa a Oiticica é a cor do leitor de Henri Bergson. É a cor pura como ação, a cor imbuída de duração. O que é essa ideia da duração? Em Bergson, o tempo ele não pode ser dividido em fatias. O tempo para Bergson é um escoar de um instante para o outro continuamente. Ou seja, a análise, analisar a cor ou analisar o tempo, dividi-los em fatias, não nos dá a compreensão total do que é o tempo ou a cor. Então, a Oiticica desenvolve algumas obras como os bilaterais e os relevos espaciais, um relevo espacial aqui projetado, em que existe uma nuance e em passagens de uma cor para a outra. Será que é melhor? Acho que é assim. acho que vai parar agora sim. Então, a gente vê nessa imagem como ele usa vários tons de vermelho para sugerir esse desaguar, essa falta de divisões muito estanques dentro da cor. com isso, então, ele está tentando conferir a cor, essa duração, esse fluir que tudo que é vivo tem. Então, ele está tentando lançar a obra de arte para o espaço como algo dotado de duração. E mais ainda, quando ele coloca o espectador para se relacionar com essa obra, para andar em torno da obra, o espectador confere também o seu próprio movimento a essa obra. A cor branca, principalmente, aparece na obra de Oiticica como a cor luz por excelência, porque ela é a reunião de todas as cores. Ou seja, nada é analisado e dividido em partes, era uma síntese. e ele diz o branco é a cor luz ideal, síntese e luz de todas as cores. É a mais estática, favorecendo assim a duração silenciosa, densa, metafísica. O encontro de dois brancos diferentes se dá surdamente, tendo um mais alvura que o outro. E aproveitando a ideia da perlaboração que o professor Celso apresentou, Oiticica recupera, retoma, perlabora obras de grandes artistas modernos como Malevich, Kandinsky, Mondrian. Nessa passagem que eu vou ler, ele cita a importância do branco para o Malevich e para ele também. O branco não é só um quadro do Malevich, o branco com branco é um resultado de invenção pelo qual todos têm que passar. Não digo que todos tenham que pintar um quadro branco com branco, mas todos têm que passar por um estado de espírito que eu chamo branco com branco. Um estado em que sejam negados todo mundo da arte passada, todas as premissas passadas e você entra no estado de invenção. Helio Oiticica cita muito uma frase do Malevich que diz que a negação da arte passada esteja inscrita na palma da sua mão. E além disso ele recupera que o branco começa a ideia de síntese. Síntese do quê? Síntese de todas as cores, síntese de todas as grandes invenções ao longo do tempo, ao longo da história. E o branco sobre branco então aponta um caminho para percorrermos a obra do Helio Oiticica desde a pesquisa sobre a cor nessa virada dos anos 50 para os 60 da cor luz até a relação do artista com os tóxicos como no branco coca da cocaína de cosmococas dos anos 70. A referência a Malevich é também particularmente importante para evidenciar no pensamento de Oiticica essa transmutação da arte a importância da transmutação da arte. E assim como a cor branca então é a síntese de todas as cores essa transmutação essa transformação da arte ocorre por meio da síntese de invenção de várias épocas de Malevich a Jimi Hendrix aquilo que Oiticica chamou de galáxia de pontos luminosos. Essa síntese que ele busca parece indicar um estado para além do que atingiria o intelecto cuja tendência é analisar partes isoladas. Assim em 1960 a cor síntese é algo para além da cor prismática e em 1979 a música com todas as letras em maiúscula especialmente pelo estudo que ele faz do rock pela relação que ele estabelece com o rock nos anos 70 a música passa a ser a síntese da consequência da descoberta do corpo. É como ele articula essa música com a síntese uma síntese que vem da descoberta do corpo. Nesse texto de 1979 Oiticica também chega a uma outra síntese que é a síntese das artes que já havia sido anunciada por Kandinsky e eu cito do espiritual na arte Kandinsky as paredes existentes entre as diferentes artes continuam a desaparecer síntese diz Kandinsky e a grossa parede entre arte e ciência vacila a grande síntese na síntese de Oiticica há sempre um processo de transcorporificação uma transformação do corpo na qual o corpo condicionado é substituído pelo corpo liberto não abruptamente mas após um processo de desaguamento de uma consequência na outra e também em Oiticica de uma proposição na outra ao lançar a cor então para fora do retângulo Oiticica envolve o espectador numa nova experiência com a obra de arte conferir a cor uma dimensão especial na obra acarreta a criação de uma nova percepção do que seria o espectador eu cito Celso Favaretto o espaço gerado pelos bilaterais é ativo e ativante determina uma relação entre superfícies e espaço extra quadro implica o espectador como participante altera os comportamentos habituais da experiência estética esticando o fio da cor no caminho que começa com as experiências do suprematismo do branco sobre o branco de Malievich Oiticica chega ao corpo ao participador ao comportamento como chaves da experiência estética uma grande influência na obra de Oiticica foram os escritos de Friedrich Nietzsche e que o ajudaram a colocar em movimento essa busca por um corpo descondicionado ele se impressionou muito com a força dionisíaca que emanava dos ensaios da escola de samba da Mangueira e ele propõe então uma arte que aconteça como incorporação o parangolé não é uma capa a ser vestida ele é uma extensão do corpo de quem a veste como um órgão novo uma antena capaz de captar para o corpo e em conjunto com o corpo algo que sozinho o corpo não captaria da mesma forma como precisamos de um aparelho de rádio para captar ondas eletromagnéticas que estão aqui nesse recinto e que não percebemos com os nossos cinco sentidos há uma onda estética que o parangolé sintoniza no corpo do participador uma onda estética relacionada ao grande mundo da invenção dessa forma oiticica atinge pela dança e com a capa o que seria a definição de uma embriaguez dionisíaca e aqui eu cito uma passagem de Nietzsche em O Nascimento da Tragédia que diz cantando e dançando manifesta-se o homem como membro de uma comunidade superior ele desaprendeu a andar e a falar está a ponto de dançando sair voando pelos ares o homem não é mais artista tornou-se a obra de arte no Nascimento da Tragédia Nietzsche defende a arte como uma forma de se aproximar da essência imanente do mundo para ele para Nietzsche não há outra explicação para a existência do mundo exceto como um fenômeno estético Nietzsche não fala sobre a dança ensaiada quando ele diz eu só acreditaria em um deus que soubesse dançar mas sim sobre a dança do êxtase o Ubermente Nietzsche além do homem o super-homem vive descondicionado da moral de sua época tem uma atitude dionisíaca de aceitar que a única vida que existe é essa a vida terrena Parangolé e super-homem interceptam-se na capa o Ubermente se engaja na vivência artística faz de sua vida de uma obra de arte para suportar a ideia de que é só essa a vida que existe nada se cria dirá Oiticica em 1972 parafraseando Yocono tudo já está aqui o papel do artista é mudar o valor das coisas transvaloração de todos os valores Oiticica empreende uma obra que quer transvalorar a arte expandir esticar testar os limites da arte e isso via também descondicionamento do comportamento em 1967 ele diz o comportamento eis o que me interessa como alçá-lo a máxima liberdade a participação não deveria ser um novo esteticismo mas uma concreta mudança de comportamento que liberasse uma instância criadora no indivíduo e a participação ativa em sua própria vida para que ele passe a integrar a galáxia de inventores eu cito Oiticica da participação inicial simples estrutural ascensorial ou alúdica da maior importância tende-se a chegar a própria vida a participação interior na própria vida diária nos anos 70 então aqui o o bole diária de 69 que é exemplar dessa ideia do descondicionamento dos comportamentos nos anos 70 a obra do Oiticica se volta para a constituição de abrigos para invenção para a definição de um campo de liberdade de prazer em labirintos públicos que propõe a auto performance do participador esse estar intransitivo que o Celso mencionou desinteressado que poderia ser antídoto para o comportamento do one dimensional man de Marcuse do homem de uma só dimensão libertando o comportamento do indivíduo para atingir outras dimensões mais complexas assim como a cor se libertou da grade a partir dos meta esquemas os labirintos libertam os comportamentos e só fazem sentido se forem usados para atuações de múltiplas dimensões atualmente apesar de a internet conter centenas de selfies feitas no Magic Square número 5 de Inhotim que é essa obra que a gente vê aqui mas aqui nessa foto numa versão instalada no Museu do Açude apesar desse achatamento da experiência que se faz quando se visita Magic Square número 5 a proposta dessa obra é justamente incomodar com um espaço sem função um espaço para se estar e se constituir para além da imagem no abrigo da invenção de paredes coloridas o espectador justamente por não saber como se comportar naquele espaço terá que inventar expandir seu comportamento ativar o corpo para sair do achatamento cotidiano tornar-se dimensionalmente mais complexo o desconforto do espaço sem função definido pelo Magic Square número 5 é a condição necessária para a formação e exploração de um plano a mais no espaço usualmente não experimentado o labirinto não se parece com nada exceto talvez com sítios dedicados a experiências ritualísticas como Stonehenge na Inglaterra ora o que é o ritual se não uma tentativa de conexão com um supra-espaço a peculiaridade do Magic Square como espaço de escape da caverna platônica é que o encontro com uma suposta verdade não está no âmbito supra-celeste mas no terreno porém não usualmente acessado no qual estão as invenções as transvalorações os pontos luminosos que ao longo da história transformaram nossa capacidade de entendimento do mundo sensível os grandes inventores a libertação propiciada pelo Magic Square número 5 é bem explicada por uma frase de Jean-Luc Godard ver claro na caverna de Platão à luz de Cezanne ou seja usar a própria arte de outros tempos de outros lugares como iluminação da caverna o mundo sensível e conhecê-lo melhor os labirintos invocam o abrigo para a invenção transtemporal que Oiticica nomeia mundo abrigo o shelter da letra da música dos Rolling Stones que ele cita da qual ele se apropria para discutir o abrigo para a invenção a música Gimme Shelter dos Rolling Stones é para Oiticica o anúncio da necessidade de um abrigo que proteja o comportamento experimental ameaçado de dissolver-se a letra da música dos Rolling Stones é para Oiticica mais um achado mais um pedaço de asfalto mais uma pedra um rock encontrado no meio de outros rocks a ser utilizado livremente Gimme Shelter escreve Oiticica em 1973 não é música cantada é grito que é de multidão marcha vitoriosa pelas ruas experimentais da liberdade o que é gritado é como que invocação diabólica apocalipse que não é crítica de mundo é o anjo coletivo rock Woodstock anunciando tempos destino de body para everybody a ameaça que ele cita na letra da música a storm is threatening my very life today uma tempestade ameaça minha própria vida hoje não é ameaça a uma vida individual diz Oiticica mas a cito vida children coletiva o que está ameaçado de extinção não é a espécie humana mas a experiência coletiva livre a ameaça a que se refere a música quando Oiticica cita é o extermínio do exercício experimental da liberdade e eu cito que não se refere mais somente a tarefa do artista mas a uma condição de liberação coletiva que é encarnada no conceito geral de children então nessa trajetória dos guachos dos anos 50 aos labirintos do final da década de 70 Oiticica se estabelece uma metafísica terrena um além do sensível usual mas ainda sensível cuja existência se estabelece pela busca da exploração matemática das dimensões do bidimensional do papel para o espaço e a partir disso para o comportamento alargado por dança samba rock experiência comunitária suprassensorial em comum todas são experiências dionisíacas rituais de quebra do princípio de individuação e de contato com a parte ignorada e portanto transformadora do mundo esse mundo que só se justifica como fenômeno estético uma das últimas obras concebidas por Oiticica o contrabole de devolver a terra a terra é um ritual de transvaloração de transportar a terra de um lugar ao outro de mudar o lugar das coisas então nessa obra você pega a terra por exemplo de Jacarepaguá e coloca dentro dessa forma de 80 centímetros por 80 centímetros num outro lugar aqui no caso no Caju e aí você tira a forma e você obtém um quadrado preto de terra fica terra sobre terra o contrabole ele não é um bólide porque ele não contém a cor mas ele é tão transformador quanto foram os bólides nos anos 60 ele ao contrário de um bólide ele espalha seus conteúdos devolver a terra a terra então eu cito Oiticica é um programa a obra em progress que pode ser repetido quando houver ocasião necessidade para tal o contrabole revelaria a cada repetição desse programa a obra em progress o caráter de concreção de obra gênese que comandou a invenção assim para chegar a música de O Que Faço é Música a trajetória de Oiticica sintetizou cor tempo movimento estados de êxtase do corpo descondicionamento sensorial e social criação coletiva jogo e performance incluindo um retorno à origem ritualística da obra de arte no Contrabólite das pinturas dos anos 50 a magia do gesto em devolver a terra a terra Oiticica traça uma investigação filosófica a respeito da relação entre corpo e existência o que é possível vivenciar com o aparato corpo neste mundo que só é possível saber com o aparato corpo o que o corpo pode saber vivenciar e acessar do mundo corpo parado não sabe não vivencia e não acessa só o corpo imbuído da invenção faz música obrigado bom está aberta a palavra aqui pra pra vocês Irene vocês por favor façam a gentileza de se apresentar assim a gente deixa gravado alô bom dia sou Irene Small muito obrigada para as falas minha pergunta é talvez para a Paula e é sobre se você pode arriscar alguns comentários sobre alguns desses conceitos que você nos oferece hoje sobre essa coisa além além do sensível porque uma das ondas da arte contemporânea estou pensando principalmente nesse momento do Tino Sagal e de ter uma obra da arte que é totalmente insensível é só corpos falando discurso mas que no mesmo momento é um objeto da arte que circula dentro do mundo da arte que é vendido como obra que está dentro dos arsivos do museu então é uma obra uma prática que é ultimamente com modificado então não sei se você tem quaisquer comentários mas eu acho que é importante para pensar sobre essa genealogia do Oiticica essa além de arte e a obra da arte agora que plenamente é arte mas também é além do sensível essa questão fica no registro dos fins da arte que também no texto do Celso foi mencionado e do objeto como uma passagem mas que se exaure em algum momento e para Oiticica me parece muito claro que os comportamentos o dia a dia seria o fazer artístico e nisso ele cai também numa ele sai da arte para chegar numa ética então é o comportamento que geraria a transvaloração que geraria valor não a partir de um código já dado de condicionamentos de comportamento a partir de códigos já dados mas de uma invenção constante a partir da invenção constante então entraríamos nessa galáxia de pontos luminosos que fazem as transformações da arte tem uma observação rápida que o Frederico Moraes fez uma vez em um texto que ele diz o que interessa na história da arte são os momentos de fim da arte são os grandes momentos em que existe uma mudança muito forte na arte que vai ter impactos também na transformação das subjetividades e portanto atua diretamente no campo social Celso você quer complementar agora o que é importante lembrar é que além do sensível do oiticica não tem nada de transcendente tudo funciona no imanente o que existe de transcendente para o oiticica é o que a gente chamaria de produção de conhecimento produção de arte produção de textos intelectuais tudo o que for transvalorador então é uma substituição de o que se comumente se chama de espiritualidade por intelectualidade acho que eu aproveitaria fazer uma pergunta a você Paula relacionada com a questão do corpo que foi o tom da intervenção da Irene você fez estabeleceu com a questão do corpo da cor um fio de interpretação um fio contínuo que levou a uma experiência metafísica culminou com a experiência metafísica plena do corpo com o rock no momento mais maduro da obra que eu ia perguntar a você você não acharia que há uma mudança marcante na percepção na auto-percepção do corpo na obra do Hélio do Parangolé onde há uma experiência resplandecente erótica do corpo enfim acho que enfim que faz jus plenamente a uma poética construtiva a ideia ética do que se espera de uma poética construtiva tal como o termo foi frequentemente usado pelo Hélio para o rock e ele cita Jimi Hendrix ele cita os Rolling Stones ele cita acho que Bob Dylan mas o rock tem lá suas dimensões trágicas tem algo de um narcisismo sobretudo você confronta o samba que é uma pressupõe uma sociabilidade coletiva há uma realização coletiva na experiência do samba e o rock é ele enseja uma experiência individual o rock os momentos de transe do rock você vê o rock nos palcos Woodstock final dos anos 60 os espetáculos de rock ele tem um momento de transe mas é individual tem uma questão narcísica você não acha que tem uma mudança de tom que há algo de um dilaceramento na experiência do final do hélio quando retorna ao brasil inclusive no texto o que faço é música que tem uma exasperação tem uma uma impaciência com o que enfim ele constata do brasil naquele momento é começando com a questão do rock eu ainda leio o rock em oiticica como essa experiência de êxtase coletivo principalmente porque ele está falando do contexto dos grandes festivais então não se trata apenas da experiência do músico queimando a guitarra desse êxtase individual mas ele cita aquela comunidade que se reuniu por exemplo em Woodstock então com isso ele continua lendo como algo da ordem do coletivo e do êxtase também unindo aquela comunidade ele também tem uma apreciação pelo rock pelo fato de que o rock não exige que você aprenda o passo o samba para ser um bom sambista Michael Asbury aqui não me deixa mentir você tem um texto sobre o esforço de Hélio Oiticica para aprender a sambar o Hélio se esforçou muito para aprender a sambar foram anos e anos ali tendo aulas na mangueira até que ele virou um passista teoricamente razoável e o rock não o rock qualquer um pode dançar ele fala num dos textos uma dona de casa inglesa pode dançar rock então ele achava que isso tinha um caráter de acesso a uma experiência de êxtase mais aberto então nesse sentido para ele o rock ainda não tem esse caráter de individualismo que acho que é também uma um mal nosso contemporâneo maior do que na época dele na época do Hélio anos 60 e 70 ainda se poderia ter alguma esperança nos processos coletivos nas subjetivações coletivas na volta dele para o Brasil leio sim um certo exasperamento nos textos dele e é nesse exasperamento que ele começa a insistir nessa ideia do mundo abrigo então o mundo abrigo como alguma coisa que se mantém essa galáxia de pontos luminosos se mantém o novo permanece novo tudo que ele fez é prelúdio então ainda virá um outro novo e esse outro novo vai estar no dia a dia no comportamento cotidiano então é desse jeito que ele escapa de uma aniquilação frente ao estado das coisas que ele percebe é trágico no sentido de que ele afirma tudo aquilo e diz um grande sim à vida invocando essa galáxia de pontos luminosos deixa eu perguntar dirigir a mesma questão a você Celso o que você acha você acha que muda a expectativa ou a experiência do corpo a figura do corpo na obra do Hélio eu acho que como a Paula estava dizendo o rock o Oiticica declarou isso várias vezes também o rock fez com que ele passasse além daquela formalidade do que ele chamava de dança de par e ao mesmo tempo do aprendizado do samba que existia e exigia uma certa formalidade daí a tentativa dele se tornar um passista e que o rock já abriu o rock está ligado à ideia de abertura de abertura estrutural a questão toda é como sempre no Oiticica do começo ao fim como esses dois elementos ambivalentes a abertura estrutural e ao mesmo tempo o desinteresse das estruturas é que tem que mantém o segredo da vivência e essas vivências essas experiências evidentemente que no Brasil no ambiente que ele vivia artístico que ele vivia e semeado com as experiências dele do morro com o pessoal do morro era ainda uma existência com certas formalidades e certos limites quer dizer a passagem por Londres e principalmente por Nova York e portanto aí tem o rock o fundamento da importância do rock é que na verdade a abertura da experiência mas ao mesmo tempo a manutenção da estrutura mas com o desinteresse das estruturas percebe? faz com que a experiência se torne mais quer dizer que a imanência ela seja ela adquira uma espécie de transitividade é a transitividade que ocorre então ele chega ele chega ao rio transformado nesse sentido mas a transformação não é que transformou digamos a relação entre estrutura e desinteresse das estruturas pela vivência digamos que ele chega com mais liberdade a experiência de Nova York é uma experiência de extrema liberdade pelos contatos que ele teve tanto artísticos como nos tipos de vivências que ele teve de tal maneira que ele encontra no rio alguma coisa um pouco mais limitada esse foi o problema e no momento que ele começa a recodificar os bólides transformando-os em contrabólides você percebe que é novamente aquela formalidade inicial que volta só que ela não volta mais articulado como uma coisa contrária ao sistema e contra o sistema é que isso já não importa mais não só para ele como também dos anos 60 a volta dele no final dos 70 as coisas tinham mudado muito por exemplo ele tinha passado e nós tínhamos passado no Brasil pelas experiências da nova sensibilidade contra a cultural o que fez daquelas primeiras indicações do comportamental dele nos 60 alguma coisa que se tornou cultural cultural pelo menos em certos estratos os tratos sociais como aqueles estratos que se localizam os artistas então quando ele volta ele encontra de certa forma realizados aquilo que antes tinha sido uma matéria polêmica e de se colocar inclusive contra as coisas e do trabalho do esforço de produzir abertura como eu disse aqui em um certo momento do texto eu disse bom não há mais esse esforço não há esforço nenhum mais não há necessidade nenhuma a coisa está realizada quer dizer o Roque produziu exatamente essa liberdade na música que está presente desde as influências candisquianas dele depois de outra forma com o samba e agora totalmente livres tanto no sentido da composição como no sentido do corpo como manifestação e não como arranjo obrigada essa questão que vocês levantaram a última eu acho que é um fenômeno curioso aí é que o regresso ao Brasil no regresso ao Brasil ele se torna um squatter ele se torna um sem teto daí o mundo abrigo entende quer dizer é por mais louco que seja isso que eu estou dizendo entende quer dizer essa situação de quem se auto-exila a experiência do exílio a experiência liberadora do exílio repara que no exílio você não tem sociedade você não tem família você não tem absolutamente nada e aí teria de associar e aí eu caminharia um pouco para você você teria de associar o Roque obviamente a experiência de Cosmococa entende e se não associar o Roque a experiência de Cosmococa eu acho difícil chegar a Nietzsche e chegar difícil entende essa expressão jubilatória da vida entende ao êxtase e ainda que esteja sentado no ninho a experiência do corpo é a experiência da viagem entende ali é o corpo em viagem então e aí se você me permite eu iria um pouco além me chamar atenção para certos detalhes curiosos você conhece aquele poema Ubercouca no Ubercouca você vai ter o papelote o papelote é branco e branco sobre branco porque ele foi devidamente dobrado e aquelas marcas ficaram e ao lado do papelote está escrito homagem a Malévite ao lado daquele papelote portanto o branco tem essa significação também que eu acho que não pode desincorporar que é uma questão que Michel Foucault coloca em quem é o autor e aqui quem é o artista que é essa relação muito complicada que a gente sempre evitou entre vida e obra entre autor e obra sabe eu acho que na questão do branco seria necessário incorporar porque você vai ver que o livro de Freud aquele poema é escrito a partir de um livro de Freud que se chama Uberkog a expressão eu não sei em alemão mas a expressão de Nietzsche para super-homem é Uber menos quer dizer então eu acho que seria interessante começar a trabalhar porque a cabeça do Hélio é muito mais linguística nesse período nova-iorquino eu acho que você se atém muito a ele a experiência de Hélio se torna muito mais linguística até a produção dele se torna muito mais linguística do que propriamente imagética mas depois se você quiser eu posso também mas eu quero abusar um pouquinho sobre esse além o Hélio era também eu posso garantir leitor de Derrida entende e eu tenho absoluta eu encontrei Derrida pessoalmente em 1970 conversei muito com ele sobre isso e eu tenho quase absoluta certeza não tenho absoluta mas quase que ele leu Farmácia de Platão então toda a questão que você está discutindo sobre metafísica já é a desconstrução da metafísica então não há nem necessidade de se usar a palavra sabe quer dizer fazer aquela introdução inicial sua que é excelente entende porque já é uma leitura desconstrutora de metafísica certo e nessa leitura desconstrutora de metafísica você vai ter a presença não só de Derrida como também sobretudo de Nietzsche ele também leu com muito cuidado pelo menos alguns capítulos Hélio tinha isso não lia o livro do Nietzsche do Nietzsche escrito por Deleuze e além do mais na questão do branco na época eu estava visitando os Estados Unidos um jovem professor que tinha um livro sobre Nietzsche que se chamava Versions de Soleil Versões do Sol que eu acho que vai encaixando tudo isso e finalmente aquele texto de Pollen onde ele menciona explicitamente o branco o Nietzsche o super-homem etc está naquele texto de Pollen uma espécie de poema que ele escreveu é uma homenagem a ele cita o Neville também nesse texto o Sol do Medir o Sol do Medir que é uma expressão de Oswald de Andrade que é uma expressão o Alissa Lobão ele cita o Campos também e meu nome também está lá por causa de obviamente todas essas discussões que a gente tinha mas é eu eu gostei muito desse trabalho e realmente é uma fase de hélio complicadíssima e muito delicada porque tem um elemento aí que é branco também que é uma substância sim em outros trabalhos aí eu ataquei assim sem pudores a questão da cocaína seguindo muito essa linha do branco e do ubercoca tanto o poema quanto o o texto do Freud e os incas e tudo mais mas essa questão da farmácia de Platão é muito importante é muito interessante para o desenvolvimento desse argumento sobre o mundo abrigo então agradeço muito Silviano deixa eu aqui aproveitar sua colaboração aqui nessa nessa conversa você acha que nesse momento tem uma tem uma dimensão de desengano tem uma uma dimensão enfim de autoaniquilação do corpo eu estou justamente fazendo um contraste com a a questão do samba com a questão luminosa do samba eu concordo plenamente com o Celso eu acho que existe a estrutura em aberto quer dizer ponhamos a estrutura música a estrutura dança a estrutura jubilatória o sim a vida alegria etc existe tudo isso enquanto estrutura e que as estruturas nunca são fechadas em édio elas se abrem nessa experiência do exílio e nessa o auto exílio aí não interessa na experiência nova iorquina em sumo ela se abre entende e ela se abre para interditos isso também é importante porque a transgressão no Brasil ela é muito retórica eu acho que eu tenho que dizer isso a transgressão do Helio Eipit Sica enquanto ele morava no Brasil é muito retórica o próprio Frederico Moraes me perguntou se o Helio Eipit Sica era realmente homossexual entende de mil novecentos e sessenta e nove setenta se não me engano entende quer dizer e de repente não é isso que é transgressão se torna uma experiência com o interdito com a proibição e se torna extremamente delicado e aí existe uma coisa extraordinária a meu ver outro paradoxo extraordinário em Helio Eipit Sica que foi por ele ser desconhecido em Nova Iorque por ele ser um anônimo em Nova Iorque ele pôde fazer Cosmococa Andrew Hall não poderia ter feito Cosmococa entende se você vê as telas do Andrew Hall onde há brilho para usar metáfora elas são diamante como é que chama pulverizado é diamante pulverizado quer dizer então são eu acho que são questões que precisariam de ser tratadas com muita coragem e obviamente na medida em que ele já faleceu etc tudo isso fica um tanto mais fácil de ser tratado e a chegada ao Brasil então para voltar a questão básica a chegada ao Brasil é a descoberta do que a transgressão enquanto interdito ainda é interditada no Brasil ainda é interditada no Brasil então ele se torna um sem teto um squatter sabe quer dizer por mais paradoxal que isso possa ser quer dizer o Hélio não é uma pessoa feliz quando ele regressa você vê por exemplo esse contato que ele tem com o negro com a pedra quer dizer ele abandona o branco eu acho que isso não é gratuito entende quer dizer ele vai se não me engano ele vai numa parte do Rio de Janeiro onde o asfalto está sendo quebrado não é isso que é na zona norte e daí ele começa a extrair essas pedras essas pedras negras e você chamou atenção o próprio Contrabollet e o o Celso também chamou atenção o Contrabollet é negro escuro quer dizer você vai vendo que esse mundo luminoso esse mundo do branco do pleno branco do branco sobre branco e assim por diante torna-se preto sobre preto entende quer dizer não há dúvida nenhuma são agora você tem toda razão é um corpo de lacerados mas eu não sei se sabe ele abandona é um corpo de lacerados eu me recordo de ter visto o Hélio para para quem era jovem naquele momento não se conhecia a obra do Hélio entretanto se sabia da relevância do caráter irrecorrível dessa obra e eu o vi num evento chamado mitos vadios que era uma ironia era uma atitude sarcástica em relação a uma bienal a uma primeira bienal chamada bienal mitos e magia que seria uma bienal de arte latino-americana e houve essa performance no estacionamento ele e o granato e ele estava com enfim estava com uma maquiagem um capacete de aviador uma meia colante roxa enfim uma roupa bizarra e tinha nitidamente algo de deboche mas tinha algo sinistro também de em relação ao brasil assim de de exasperação com o brasil e de de um informe de um grito pelo informe nessa performance está nesse sentido do que você vê que que essas quer dizer você um pouco pessoal essas caminhadas pela zona norte não são gratuitas elas não são gratuitas de maneira nenhuma elas têm um determinado sentido e é um sentido vital não é um sentido artístico só não não é numa porta de uma bienal entende é é uma coisa que eu acho que eu acho que a gente tem que enfrentar começar a enfrentar um dia entende quer dizer querer analisar essas situações de uma maneira sabe menos estetizante porque ele até pede para que não seja que as leituras não sejam tão estetizantes quando ele pede a participação do espectador você vê a própria experiência de Cosmococa no Brasil torna-se impossível e possivelmente altamente criticável então outro paradoxo Cosmococa é a obra que mais perde participação e que no entanto nunca terá participação entende quer dizer eu acho que isso é a graça do Hélio entende é enfrentar esses desafios extraordinários e ir além do sensível quer dizer ir além ir além mas com pé aqui não é numa imaginação no sentido tradicional metafísica nebulosa etc é uma coisa é uma coisa muito fascinante o Hélio é um corpo não há dúvida nenhuma sabe Sônia nessa conversa nas intervenções da Paula na intervenção da Paula nas conversas com o Silvânio etc para mim continua existindo essa coisa básica noitica que para mim é a razão pela qual ele é tanto valorizado ele foi descoberto depois das grandes exposições na Europa só mesmo aqui para o Brasil ele foi descoberto depois disso eu inventei ele antes sabe assim apenas falando em brincadeira mas na verdade ele não foi ele não era inventado aqui mas eu acho que a razão pela qual ele é tanto valorizado é que depois das discussões que eu apenas passei em raspão aqui que começaram a surgir sobre o depois do moderno o tal de pós-moderno então o contemporâneo etc inclusive o contemporâneo do Agamben que você já comentou bastante parece que o índice passa a ser valorizado porque ele interpela essas discussões e onde está a interpelação a interpelação está no seguinte por exemplo no que o Chuvano acabou de falar ele faz a coca a cosmococa que é para ser o máximo de participação e tem uma dificuldade de participação por quê? porque é no Oiticica sempre aquela formalidade entre aspas é que eu me referi no começo da minha fala ela retorna é uma a formalidade é sempre a força a forma sempre força falando como é a força que força essa força que força que é reflexiva é a força do Oiticica então é muito interessante que ele volta em Nova Iorque depois de um período digamos assim que existencialmente deve ser deve ter sido de máxima liberdade porque ele era anônimo eu acho que isso já foi até ele falava alguma coisa disso e enfim que ele comeu ele mordeu todas as frutas como é que é Paula? só tem saudade quem não comeu a fruta quem não comeu a fruta toda ele comeu todas as frutas etc da droga então exatamente portanto tudo o que tinha lá alguma coisa por exemplo que em você está no Stella Manhattan indiciada claramente que eu relia agora achei isso mas não era por mais ele volta e interessante que ele volta a fazer aquilo que ele de contrabólite ou aquele que você indicou quer dizer o branco do branco se transformou naquele preto da terra sobre a terra não é verdade? sempre essa relação entre a abertura estrutural produz o desinteresse da estrutura ou seja a possibilidade extrema da vivência do êxtase do êxtase e simultaneamente sempre é preciso estabelecer a estrutura mas uma outra é uma outra que é indeterminada e que tem um sentido impresentido mas sentido impresentido está atado está ligado a um sentido já produzido na tradição moderna isso é uma força tão grande da obra dele que eu vejo que é aí que ele está sendo hoje esse artista não só estudado por todos nós e por muitos aqui e fora mas tanto interesse ele tem para os artistas porque essa história da vivência deixa de ser uma coisa puramente romântica deixa de ser romântica para ser seja nas idas à zona norte seja apenas no morro ou na cidade essa existência acaba essa incorporação ela acaba sendo de uma forma ou de outra levando a uma formalidade que queira ou não queira é artística só que é de uma outra arte é da arte que não é aquela que existia é o além que ele propugnava quer dizer então esteticamente tem uma coisa aí forte que está vindo nas reflexões atualmente eu queria fazer uma pergunta para vocês para vocês dois é um comentário eu gostaria que vocês dissessem o que vocês pensariam sobre isso tem um paradoxo para nós de ter acesso a essa obra tardiamente quer dizer a gente mesmo as pessoas interessadas em arte que acompanhavam enfim a gente conhecia poucas intervenções esparsas e conhecia as ideias do Hélio por relatos de amigos para quem esse contato com o Hélio a experiência com o Hélio havia sido importante mas a gente tem diante de nós esse dado paradoxal que hoje nós temos uma obra um percurso nós conseguimos até metodicamente estabelecer os gestos que levam de uma passagem a outra mas somente a posteriori somente porque hoje a gente consegue fazer isso então eu fico pensando são duas questões uma o Hélio só terá tido essa radicalidade essa extrema liberdade que é um dado na reflexão teórica ele além disso era alguém vocacionado para essa para essa reflexão teórica porque o Brasil não enfim não era profissionalizado foi uma obra que se deu numa relação muito pessoal com alguns interlocutores privilegiados sobretudo ele e a Lígia no Rio de Janeiro daquele momento então com muito pouca intermediação de instituições e quando ele relata a situação brasileira a situação cultural brasileira é sempre a contrapelo que a obra dele se dá e hoje a gente enfrenta uma situação oposta que é você tem uma presença um aparato institucional forte que detém os direitos que a exibição pública da obra do Hélio então eu acho essa uma situação paradoxal para a gente se defrontar então eu perguntaria num segundo como uma segunda questão será que o Hélio teria hoje diante do grau da complexidade do ambiente cultural do grau de institucionalização que se oferece ao ambiente cultural hoje será que essa obra é como ele reagiria a essa obra você Celso até faz uma pergunta no seu texto publicado Nars o que depois que ele chegou como é que teria sido a obra se ele tivesse vivido mais se ele não tivesse morrido tão precocemente você faz alguma no final do seu texto eu acho que essa essa é uma questão que enfim acho interessante você lembra Sônia Elliot o que poderia ter sido é uma abstração que permanece eterna possibilidade num mundo apenas de especulação no four quarters olha é isto quer dizer eu termino terminei o meu livro e terminei também esse texto dizendo isso quer dizer não se sabe para onde tenderia embora a gente percebe que aquilo para o qual ele tenderia com as atividades que ele teve no final foi exatamente ter alcançado uma liberdade nessa articulação de estrutura e vivência que certamente produziria produziria uma série de outras atividades não sabemos quais mas são aquelas que a gente vê hoje com os artistas em geral ele não faria outra coisa se não aquela que os outros artistas todos os artistas fazem hoje com extrema liberdade entendeu a gente podia perguntar o que ele faria por exemplo com o digital com a informática se ele chegaria a isso ou não não se sabe mas isso é apenas especulação o fato é que ele chega e que eu acho importante e reativa as suas proposições mas ao reativá-las ele lança para uma outra posição essa outra posição já desliga o esteticismo das primeiras proposições dele mesmo aquelas que na ocasião eram ligadas à vivência ainda era no provincianismo brasileiro num sistema da arte extremamente restrito como nos anos 60 evidentemente que ele produzia impacto mas era um impacto dentro das transformações que estavam mais ou menos em desenvolvimento ele rompia com elas e apontava alguma coisa para além que era exatamente a questão do vivencial que eu acho que era ainda muito formalizado no caso dele aquilo que a gente podia vivenciar nos seus núcleos com os seus bólides era uma coisa ainda dentro do que eu estou chamando de formalizado não é verdade? mas depois não quando ele volta e propõe essas por exemplo mitos vadios usou então aquela experiência lá na praia como chamava no 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 não aquela experiência no hotel de jevanriera 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 e depois o devolver a terra à terra isto aponta para uma vamos usando o termo mais derrediano também uma reescritura entendeu? Uma reescritura que se projetava para um determinado enquanto não se sabia o que ele poderia fazer naquela série. Mas a série era aquela. Mas é aquela série. Se você olhar a arte contemporânea de lá para cá, é esta série que continua aí. Ou, de um lado, tenta-se o tal de novo, que é frequentemente chamado de novo porque ele é fruto, frequentemente de uma ignorância. Isto é, ignorância da tradição onde se insere. Ou é novo apenas como uma transformação de consequências dentro do conhecimento da série, da série moderna. E não vejo como o Tzika faria outra coisa senão por aí. Devolver a terra a terra. Eu não consigo também fazer aí uma ideia do que ele faria hoje. Eu consigo dizer o que eu gostaria que ele estivesse fazendo hoje. Eu gostaria que ele continuasse a andar pelas margens. Gostaria que ele estivesse nas periferias. Que ele nos ajudasse a pensar sobre o fenômeno do picho, por exemplo. Que acho que a gente tem que olhar como algo do corpo, que se inscreve na cidade também. De certa forma, são desejos bastante voltados às coisas que passaram a me chamar a atenção desde que eu estudei a Ereo Tzika. Eu não conheci a Ereo Tzika. Sempre fiquei me perguntando se a Ereo Tzika teria paciência comigo. Ou se ele acharia minha abordagem da obra dele também muito acadêmica. Muito apenas distanciada e de estudo. Mas eu gostaria que ele estivesse nos ajudando a pensar sobre essas manifestações periféricas. Junto com conceitos como a partida do sensível. Como ele elaboraria esse tipo de coisa. E gostaria que ele não tivesse nada a ver com arte tecnológica. Que ele deixasse isso para outras pessoas. Porque a rede não tem margem. A rede não tem a periferia. O Sônia é irônico que ele tenha morrido naquele momento. Lembra da frase do Deleuze? O que resiste mesmo é a morte. Não é irônico isso? Deixa eu só repor aqui. Na verdade, a minha curiosidade não é tanto... Foi mais uma pergunta retórica sobre o que ele estaria fazendo. Mas é um pouco uma perplexidade o fato de que nós só podemos, só foi possível ter acesso à obra do Hélio retroativamente. Quer dizer, durante, em vida, as coisas ficaram razoavelmente anônimas. Salvo para um círculo de pessoas próximas. E hoje ele ganha essa instância pública e nós fazemos uma série de hipóteses interpretativas em cima de uma realidade com a qual ele jamais lidou. Porque houve um grupo de amigos e depois a família que resolveu exatamente evidenciar essa obra. E houve institucionalmente condições. Uma coisa semelhante. Ainda bem que a gente teve acesso. Suponhamos, os progressos no estudo, em termos de história da arte, faz com que a gente, lá no século XVI, XVII, XVIII, a gente vá reencontrando hoje uma série de artistas que estiveram em seu trabalho. O segredo daquelas transformações é que nunca foi conhecido. É apenas o avanço, o avanço dos estudos e a possibilidade institucional desses estudos caminharem que permite, muitas vezes, que isto venha à tona. Exista não apenas como uma legenda, mas como um fato. Eu acho também notável aqui o rigor teórico e a verve teórica. Porque, enfim, vocês que são estudiosos, vocês tiveram contato hoje. Felizmente, nós podemos ter pelo programa L8C, que a gente pode procurar acesso digital, patrocinado pelo Itaú. Mas tudo é acompanhado de um registro, de uma reflexão. Você tem quase um diário que dura quase três décadas, duas décadas e meia ou mais. E como é extremamente culto, a despeito de a obra, frequentemente evocar algo do informal, do anárquico, é alguém profundamente rigoroso. Esse dado sempre me surpreende. As duas comunicações ou palestras foram tão boas... Meu nome é Viviana, sou professora da Letras aqui. São tão boas que a gente mal consegue perguntar, porque fica ainda ruminando. Mas eu li em algum lugar, e talvez tenha sido no livro do Celso Favaretto, sobre o Oiticica, que essa instalação, não sei como chamar, o performance do Devolver a Terra à Terra, tinha também um sentido político. Quer dizer, naquele lugar, naquele terreno, iriam construir alguma coisa, um prédio, alguma coisa, e era um terreno importante e tal. Então, esse quadrado preto, que lembra os construtivistas russos, certamente, mas que também é uma invenção, então tem esse lado, tanto de crítica quanto de experimentação. Não sei se é assim, então é uma pergunta que eu estou fazendo. E uma das coisas que eu mais admiro no Hélio é essa superação, eu acho que é uma superação, de uma dicotomia muito eurocêntrica, que é essa entre arcaico e moderno. Então, isso que vocês falaram dos rituais e tal, alguém poderia dizer, ah, então ele é regressivo, mas não, eu acho que ele contraria a lógica etapista, e projeta para o futuro coisas que ele percebe profundamente como inovadoras na cultura popular brasileira. Então, isso eu acho interessantíssimo, porque outro dia, um artista inglês, que foi visitar uma favela brasileira, comentou, nossa, eu me sinto como dentro de um ventre, tudo é poroso, tudo é permeável. Não significa que ele estivesse elogiando a pobreza ou folclorizasse isso de maneira nenhuma. Mas tem muitos arquitetos suíços e holandeses que vêm para o Brasil estudar a construção das favelas, porque é uma forma que tem algo de estrutura incrivelmente inovadora. e eu acho que ele percebe isso, não sei, talvez inconscientemente, que é alguma coisa que você pode projetar para o futuro como outra forma de construção. E ele estende o Mondrian, quando o Mondrian diz, as construções precisam ir para fora. Então, é uma outra maneira de pensar o construtivismo, não sei, eu acho isso muito interessante, não sei para quem que é essa pergunta, só um comentário. Eu acho que ele se interessa por tudo que tem intensidade e potência de vida. Daí o interesse pela favela e que atrai hoje os arquitetos, como você menciona. Sobre o devolver a terra à terra e o quadrado naquele terreno específico, eu não tenho esse dado, eu não conheço nenhuma informação a respeito desse terreno, o que aconteceria com ele. Se estava já envolvido em alguma construção imobiliária, não sabia nada disso, não sei. Eu também, essa informação eu não tenho, não sei. O Fred talvez saiba, o André, sabe? É do Caju. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada. Era um terreno no bairro do Caju, que é na zona portuária do Rio de Janeiro. É uma área extremamente degradada até hoje, inclusive. E era, na verdade, um antigo depósito de lixo, como é que chama? Aterro sanitário. Isso, isso, sim. Mas, assim, não havia previsão de se construir nada lá. Tanto é que não se construiu. Aquela área continua degradada. Hoje tem umas comunidades em volta, bem barra pesada, inclusive, que não tinha naquela época. E tem um significado importante, porque ali também era a casa de banhos do Dom João VI, onde o Dom João VI ia para tomar banho de mar ali na Baía de Guanabara. Era isso. Quer dizer, tinha uma fábrica antiga abandonada. Eu tenho uma série de fotos que eu fiz, além daquela que a gente viu aqui, do lugar, com a fábrica antiga, com os caminhos que entravam ali por dentro. Era meio que um terreno baldio, mato, enfim, uma coisa meio assim, sem... Uma parte morta. É, uma parte... Enfim. Ali é legal porque é bem poluído. Ele falava, ele falou isso. Vamos lá para o Caju, porque é um lugar que tem muita poluição. Não sei também se isso era importante ou não para a obra em si, mas, de repente, era também. Lembrando que a Sônia estava comentando, perguntando, veja, Virgiane, como se a gente, a posteriori, detecta aí, entendeu? com uma atitude, que você pode chamar de atitude política. Ele vai exatamente no lugar do lixo, o lugar degradado, o lugar dos dejetos, entendeu? Quer dizer, assim que ele pega o asfalto da presidente Vargas, isso tem um caráter metafórico, inclusive porque o pedacinho parece a ilha de Manhattan, não é verdade? Aí ele vai para o Caju. Quer dizer, esse jogo retoma o jogo da ambivalência, percebe? Essa questão que é importante, o comentário anterior seu, quando você pensava no antigo, moderno e tal, o Oiticica, naquele momento, como os tropicalistas, como alguns críticos, no caso o Silviano, mas não aqueles que pensavam a tal de realidade brasileira, trabalhavam exatamente com a ambivalência. Isto e aquilo, entendeu? Isto foi fundamental para a revisão crítica das discussões sobre a relação artista e política quando nós ultrapassamos os 60, os dois golpes e entramos nas experiências dos 70. Isto foi fundamental para os 70, por exemplo, para a nova ciência que você estudou também também, cultural, contracultural, é fundamental essa questão da ambivalência. Está o tempo todo no trabalho dele, entendeu? Que é também a relação entre estrutura, a estrutura e vivência. E a questão da favela, tal como a Paula estava comentando, relembro, o que interessou, e tem um texto, que é um dos textos finais da seleção Aspirou o Grande Labirinto, que é a estrutura arquitetônica da favela, que está sempre retomada, por exemplo, aquele arquiteto chileno, que está premiado e tal, entendeu? A arquitetura porque ela possibilitava a passagem, o que interessam são as passagens, a passagem que está nos labirintos, que está na Tropicália, que está no Éden, em todo lugar. Quer dizer, é a passagem que interessa, é isso que ele encontrava na arquitetura da favela, e ele opunha realmente à residência, que seria o apartamento burguês, o pequeno burguês, que não tem a passagem. A passagem é a experiência, a passagem é a grande experiência. Bom, muito obrigada ao Celso, à Paula, à Sônia, pela intermediação. E fazemos o intervalo agora para o almoço, convido todos para a mesa da tarde, e também para o lançamento da revista, às 17 horas, nós teremos um coquetel aqui, de celebração, conseguimos fazer a publicação. E para quem não viu os dossiês, o dossiê e o número 28 da Ars, estão ali fora, e estão sendo vendidos para quem tiver interesse. Ok? Então, mais uma vez, obrigada à mesa, e até daqui a pouco. Obrigada, obrigada a vocês, Paula, Celso, Silviano. Obrigada.